Minuto, seis e meio Ó gente, boa noite aqui, ó Aquele frango, como é que tá lindo, ó Ó gente, eu botei só esse pedacinho aqui Porque eu, sinceramente Mesmo eu limpando o frango, do jeito que eu limpo E tudo só não gênero pra galinha de grande Não como assim, mas... Olha o que eu ganhei aqui, ó O seguidor aqui que nem deu já, né gente Aí às vezes eu... Sim É importante, porque se como os dados dão lugar As notificações de comprecimento e respiratório É importante, não é? Gente, boa noite Aí, ó Vou comer aqui, vou jantar aqui com vocês aqui, viu gente? Ó gente, tá uma delícia aqui, ó Tá bom demais, mas ó Só que é frango Se fosse feijão com jabá aqui O moco, o povinho, tava... Nem que eu não comia esse mocotor, né? Se pensasse Só, comia só um pedacinho, viu? Mas não dava-se teste Um mocotor, né? Na jabázinho Mas na jabá, né? Mas ainda é... Galinha de grã, né? Eu como, mas... Olha, gente, que delícia, ó Ai, gente, esqueci Em antes de Deus, né? Eu tenho que oferecer pra vocês Olha vocês aí, ó Seguidor novo aí, ó Tá entrando na área aí, ó Tá uma delícia aqui, ó Tá uma delícia aqui Então, delícia, viu? Bom de... Boazinha de sal Eu tô fazendo com a comida muito O chá da nossa... Gente, a gente só tá aqui, ó Porque quis ficar comigo aqui, né? Mas ela já jantou É bom Bom ... Obrigada Seguida Com a família Essa Que a primeira Muitas, Muitasações управíveis O psiqu 沒有 Sempre com os mesmos E voos Vou passar Por favor Mais minutos Desde o Para salar 5, 5, Prapado Certinho Essa Floresta É hated Olha a Communication Hoje eu tô tão cansadinha Que nem tô conversando muito, viu? Nem boto prato não, gente É porque eu tô cansada, eu tava na rua aí Teve gente que me viu hoje aí na rua, não viu? Eu não tava, gente, na rua hoje Meio ter seguidor na rua hoje Aí, gente, cheguei aqui e ainda fui fazer vender Cozinhar vender, limpar frango Limpar a casa aí, eu nem mostrei vocês não Amanhã eu vou mostrar vocês, limpando minha casinha aí Aí eu tô cansada Amanhã A gente vai comer na escola? Mãe A galinha A galinha Costela Costela Pé Esse aqui Você quer ir pra dentro? Costela Pé Pé, nem pra mim não, gente Eu posto aqui, ó Não tem Não tem Você, gente, aí, ó. Pode assistir meu canal aí, não só... Só olha vendo o comendo, cantando, graças a Deus, não. Para aí, não. Inscreva-se no meu canal, que já ajuda, né, gente? Aí, o quê? Eu tenho... 3 mil aí, pouco inscrito, daqui a pouco, batendo 4 mil. E, foi assim. Vagazinho, vou chegar lá com a feira. Vamos aqui a boca, aqui, ó. Vamos lá. 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 Vê que você está vendo aqui. Está conhecendo gente aqui, ó. É massa, né? É massa mesmo. 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 É massa. É massa mesmo. 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 É massa. É massa mesmo. 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 que eu tenho né Deus perdoe né a pessoa tá né gente a pessoa não tem dá um tirar tem que comer né mas não é bom não mas desses outros mesmo sendo meio inferiorzinho um pouquinho mesmo fazendo assim ó botar um alhozinho refogando bem refogadinho bota só um pouco de água para ele cantar o cheiro fica arroz solto e fica até lixo não vira papo nem nada né então também não vou botar muita água né a gente vai virar o que virar papo ó não sei como a galinha você não vira misto nenhum quem tiver dúvida aí um pouco mais galinha caindo ali vocês verem ó e agora como eu falei né tem que ter aquele estante ali a estraga prazer né estraga panela a gente deixa aquele negócio ali que a gente tava comendo ela e você sente que tem aquela ruim de nevinho assim ali naquela coxa gente ali não é o nevinho dela não ali a caatinga dela com certeza agora nem me lembro agora nem me lembro como eu descobri porque a galinha tinha caatinga ela tinha coisa da minha cabeça mesmo porque tudo que eu pego ela tem que tocar né é a mesma coisa de peixe a galinha eu não como aquela coxa eu nunca comi um dia minhas meninas que sou mãe mas ela nunca comeu coxa não sabe nem que é boa eu não come porque eu digo ela não gosto nunca comeu como é que disse não gosta agora não tem que pegar dela pra mim comer não né antigamente eu nem comprava eu tô ali tinha aquela mania coisa que eu não como não gosto nem fazer pro meu círculo mesmo só assim todas as vezes a coisa da minha cabeça aí vou comprar ruizinha depois que minha cia ficou tudo grande tudo de grondão mas de maior elas compram e elas falam pra mim como que é que é pesado por o carro gostoso aí né como que a nossa irmã canta não é vingabão nem eu só compro mais aqui aqui dos peixes frescos mas como ele tá muito caro né bacaiau não to vingabão Não tô me enganando, né? Se a gente estiver escutando aí quem já almoçou aqui na minha casa sabe de Semana Santa. Aí eu também compro aquele melusa. Melusa é um peixe muito gostoso, ele de salveja. Ele tanto melusa. E compro também aquela mais salveja, compro mais peixe em casa, mais salveja. Aquele peixe de caixão, não é aquele peixe que eu acho que é peixe lá naquela feira lá, não. De caixão. Aqui se chega a gente, eu acho que ele é amarelinho. Então eu compro a pinta. Aí, desculpa aí, gente. Aí como eu tô falando, aí eu compro também pescadinha, elas são uma delícia. De vez em quando eu compro no meio, assim, não compro muito, não só um pratinho, né? Aqui em casa, eu sempre compro um pratinho, de vez em quando. Mas quando ela tá, porque eu vejo que ela tá conservada mesmo, assim. Ela chega e fica meio amarelinha. Aí eu compro um pratinho da pescadinha. Já ela fez, que eu não como. Agora, de umas pescadas que vem em um caixote, eu como. Aí, é os peixes que eu compro mais aqui. Mas quando chegou a semana santa, o peixe aumentou. O preço, preço bruto, gente. Aí eu comprei uns três peixes grandão, assim, que dava uns quilos bons. Mas não é muita gente aqui pra comer, né? Mas quem assistiu os vídeos aí, Deus paga os meus vídeos aí. Tô falando, não comentando, né? Aí, eu digo, gente, tem muita gente pra comer. Peraí. Aí eu comprei o bagalhau, comprei o meludo, comprei o pescadinha, mas comprei. Pessoal, comprei. Aí, eu digo, gente, todo mundo come curuvina. Porque lá em casa, eu tô na mania de eu não comer, não apronta meus cinco meses. Seja na casa dele, eles comem, eu vou aprontar. Aí comprei. Mas com as três cruzinhas, mas grande mesmo, assim, meira. Isso aqui deu pra sempre e pouco, essas cruzinhas. Chegou aqui em casa, que é os pratos dos lambão, né? Grande, gosta de meira e meira, mas graças a Deus, né? Aí aprontei, aí com medo. Gente, a moqueira ficou bem que o pessoal falou. É o cardo ficar grosso, aquele cardo grosso. Mas tem gente, mas gente, quando você limpar ela, você dá pra reparar. Aquela, aquela, ela, ela tem uma briga. Ela tá ali da, da, eu falei, gente, tô tão esquecida. A curuvina, ela tem uma briga. Ela tem. É que eu coloquei ela assim, ó, pra lá, pra cá, cortou, jogou no limão, não joga, outros estados, eles nem jogam, né? E ali tirou aquele pelinho preto pro cima ali, já tá botando a moqueca, mas não olha. Mas que abri ele direito, tem tempo que tá assim, ó. Eu digo que eu já vi. Tem muito tempo que eu também não vi, né? Porque eu não ando aprontando elas, não compro aqui em casa. Comprei igual pra Semana Santa. Mas quando eu vou fazer a moqueca dela, eu olho, eu abro as costas assim e fico olhando na barriga dela. Agora não é todo o tempo, tem tempo pra não ter nenhuma lambriga, mas tem tempo. Você pode abrir o peixe, abrir ele, ó. Aí pega aquela, aquela espinha assim, abre, reganha bem a barriga dele, dela, da curuvina. Chama ela, né? Que é curuvina, né? Não é ele, é ela. Gente, perdão aí, né? Aí, gente, você olha assim, você vê, é um negocinho branco. Ele fica assim, tipo uns tapolos, não sei nem explicar. Uns bolinhos brancos assim por dentro do peixe. Aí vocês vão, ó, metendo a faca e vai tirando. É lambriga. Já descobri muito. Quando eu era mocinha, aí minha mãe, às vezes meu padrasto ia comprar peixe, aí minha mãe ficava tratando eles e eu ficava espiando. Eu era curiosa, tinha vezes que eu pegava a faca e via. Aí eu, ó, mãe, mãe, isso aqui é o quê? Aí a mãe dizia, isso é bicha. É bicha, entendeu? E é igual, é igual, como é? Tá com aquela peixe que chama traíra, traíra. Tem gente que mata e uma vai virar uma traíra. Então é fora. Aquela traíra. A curivina tem tempo e a traíra, acho que é difícil ele pôr uma traíra pra não pegar lambrinha, desgrama. Deus me perdi, gente. Poxa. Eu tava tampando a água na bicha aqui. Joguei dentro da farinha. Tá bom, gente, eu vou tomar café, né? Demorei até muito tomar café. Comer esse frango. Mas não tava, o frango tava ruim, não. Não tava com a bicha, não tava com nada, não. Aí, ó, gente, vou tomar pra poder abater. Ô, gente, ó. Quem gostou aí, dê seu like. Se inscreve no meu canal. Comenta aí. Viu? Bota, chama um amigo, um amigo. Ô, gente, vai lá no canal de Dona Nil e tal, entendeu? Eu tô precisando aí bastante, viu, gente? Eu quero ver meu canal com a fé em Deus. E vocês aí também, ó. Vocês aí que tá se inscrevendo. Aí vocês vão dizer, poxa... Esse canal de Nil, de Dona Nil, é Nil, ninguém me chamou pelo nome, né? Ele tem que crescer. Mas pra ele crescer vai depender de mim e de vocês aí, tá vendo, gente? Não vai depender só de mim, só não, né? Porque muitas vezes eu faço e jogo lá, né? Aí só olha, não dá o like e nem se inscreve. Dá... Sempre tá parado, né? O que vale é isso aqui, se inscrever, curtir o começo até o final, entendeu, gente? Aí vocês vai lá, né? Aí se vocês querem ver lá em cima, vocês têm que, ó, direto ali, ó. Deitinho ali, ó. E eu tô de casa, ó, vem, ó, vem, ó, vem, entendeu? Obrigada aí, Deus abençoe vocês e eu fico com Deus, viu? Eu agradeço esses... Vocês aí de coração no meu canal aí, gente. Vocês a família já, né? Já virou família, né? Porque é barato, mas a gente abre as portas da gente, confia, né? Mostra a casa da gente, né? Mesmo que não é simplesinha, né? Mas é, né, agradeço a Deus, né, gente? E vocês também que têm aí também. Vocês agradecem a Deus o que têm, né? Dizem assim, mas não desfazerem nem também querem, entendeu? Se passam as coisas de ninguém, não. É o modo a gente falar, né? Vocês agradecem a Deus o que vocês têm também. Tô muito fraco que vocês, né? A gente tem que agradecer. E é como eu também, né? Agradeço muito a Deus o que eu tenho, gente. Né? E aí, boa noite. Vocês aí, né? Bota a cabeça no travesseirinho ali, ó. Uma cruzante e Deus acompanha vocês. Tchau. Já chegou de novo. Remédio demais, gente. E pra aguentar, só eu mesmo. Vai. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Próxima vez. Isso. Próximo. Foi o M que pediu. Próximo vídeo. O que é? Aí, gente. Tchau. Próxima vez.